Minuto da Câmara O plenário da Câmara recebeu os secretários municipais de turismo e tributação para discutir a situação da atividade turística na cidade e os impactos da pandemia. O encontro foi uma proposição do vereador Felipe Alves em parceria com a Comissão de Turismo. O setor de turismo vive um momento de extrema dificuldade e nós precisamos tomar medidas que possam frear essa verdadeira quebradeira que atinge o setor. A Câmara Municipal de Natal conta agora com a mais nova frente parlamentar de apoio aos conselheiros tutelares. A iniciativa é da vereadora Camila Araújo e foi aprovada em sessão ordinária. A importância desta frente é fortalecer os conselhos tutelares, dar voz a esses atores da rede de proteção que estão na ponta da lança e muitas vezes esquecidos. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. A Câmara Municipal de Natal